E também há um programão do Fábio. Que história é essa de galeria flutuante, Fábio? Olha, a gente vai no bairro muito bonito do Rio de Janeiro, que oferece cada dia uma surpresa. Vamos ver. O bondinho sobe. Morro recebe as pessoas com olhares apaixonados pelo que vem. E a cidade fica sempre muito bonita em qualquer foto feita do alto da urca. Aqui o tempo passa diferente. É um lugar muito bom pra se viver. Sem palavras. Até o rei Roberto Carlos mora aqui. É, o rei escolheu muito bem onde morar. Vir a urca já é um programão. É muito bom dar um passeio pela pista Cláudio Coutinho, olhar com calma o casario do bairro. E quando vai chegando a fome, é hora de curtir um bom prato com frutos do mar. E a partir de agora, a urca tem mais uma novidade que vai incrementar ainda mais o nosso programão. Vocês estão vendo, olha só, esses 40 barcos que ficam aqui no quadrado dos pescadores? Pois é, eles estão recebendo uma série de intervenções plásticas de artistas de várias partes do mundo num projeto chamado FlutoArte. Essa galeria ao ar livre foi idealizada pelos artistas plásticas Nicolina Arte, dos Estados Unidos, e Maxine Ninu, do México. Um dia, caminhando pela urca, vimos que os topos dos barcos eram telas perfeitas. Pintamos os topos dos barcos por três meses para criar uma galeria flutuante. Trinta artistas de países como Austrália, Israel, Canadá, Colômbia, foram convidados para dar uma nova identidade às embarcações. O Brasil está presente com 18 artistas. Camila Malheiros, de Niterói, encheu de cores o barco Giovanna Mar. A ideia do projeto é que a gente converse com o pescador e ele vai dizendo para a gente o que ele quer e a partir daí eu vou desenhando e vou fazendo exatamente o que ele quer e também vou colocando um pouco da minha arte. É, parece que o dono do barco, o seu Luiz, gostou, hein? Eu pedi para ela pintar uma baleia porque eu gosto muito de baleia e minha neta também e ficou muito bem pintado e muito bonito. Nos finais de semana, o ideal é visitar o projeto depois das quatro da tarde, quando todos os barcos já voltaram da pesca. Fica lindo, gostoso de ver, é um ambiente mais agradável. Fica uma coisa prazerosa de se ver. E depois de aproveitar bem essa galeria ao ar livre, vale a pena dar uma caminhada aqui pelo bairro da Urca, que faz sempre bem. E para quem gosta de fotografia, o programão continua. O ateliê da imagem, que fica na Avenida Paster 453, está com a exposição Apropriações, de Marco Antônio Portela. De uma forma bem humorada, ele consegue dar um outro sentido às imagens simples do dia a dia. Hoje em dia todo mundo faz foto. Celular, máquina digital, então tem uma produção excessiva de imagens. O que eu faço é isso, pegar essas fotos que já estão no mundo e produzo o meu trabalho. A entrada é grátis. Brisa do mar, natureza presente, paisagem misturada com a arte. Um dia na Urca ajuda a gente a ser feliz. Os pescadores é que ficaram felizes, né, Fabio? E quem for lá vai ficar feliz também, que é muito bacana, André. Muito legal mesmo.